Furtos e roubos, crimes que tiram o sono de quem vive na rua Jaguar, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. A última vítima foi Rosângela Pereira da Silva, que teve o carro furtado na frente de casa. Ele destravou as travas do portão de elevação e empurrou para tentar abrir e começou a gritar Mãe, o carro está levando o carro! E nisso eu acordei correndo, a gente só viu que o carro foi, só que não vimos para onde virou. E aí eu peguei esse outro carro e tentei ir atrás. Mas ligamos imediatamente para o 190. Imagens feitas por câmeras de segurança filmaram parte da ação dos criminosos. Primeiro, vemos um dos integrantes da dupla esperando pelo comparsa. E para não cansar, ele decide sentar no porta-malas de um veículo que estava na via. Logo depois, os dois se encontram e vão em direção ao carro de Rosângela. Minutos mais tarde, as imagens mostram o carro saindo em alta velocidade. O caso da Rosângela é mais um dos 126 roubos a veículos registrados somente neste ano aqui em Campo Grande. Se olharmos para os roubos gerais, os números sobem para mais de mil. Para os moradores, a infeliz estatística é apenas mais um dia comum para quem vive na região e é obrigado a conviver com a insegurança. Tivemos que investir em segurança, colocando grades em todas as portas de janelas, depois colocando cerca, agora colocamos câmera também, né? Porque já foi roubada ali e nem só eu aqui, com várias casas por aqui já foi também, né? Os crimes são recorrentes e cada pessoa tem uma história para contar de quando foi vítima de algum furto ou roubo. Roubaram a igreja, roubaram o fio, aí arrumaram o fio, roubaram de novo a igreja, aí no outro domingo roubaram o meu fio de casa. É necessário urgentemente que a guarda municipal, o poder público, se manifeste e mande uma guarda para cá para poder ajudar, que nós estamos pedindo socorro.